Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, acho que é inegável a gente constatar o óbvio. E o que é o óbvio nesse vídeo? Juan Carlos Osório, ele tirou a primeira fase do Campeonato Paranaense para fazer testes. E alguns desses testes impressionaram. Alguns desses testes impactaram. Eu acho que não tem como não falar que um teste de Madson, que sempre foi um lateral extremamente ofensivo, como zagueiro, é um teste pouco, assim, que a gente não conseguiria prever antes da competição. A gente imaginar que o Gamarra poderia jogar de meia esquerda, era impossível prever antes da competição. E a gente teve outras situações. A gente teve, por exemplo, deixa eu pensar aqui, jogadores jogando nas mais diversas posições. O Christian jogou em várias, o Jader jogou em várias, o Julimar jogou em várias. E muita gente vincula a primeira fase ruim de Campeonato Paranaense que o Atlético fez ao fato desse excessivo número de testes. E eu não acho que foi. Porque eu acho que, por exemplo, você jogar com o Julimar como ala, você botar o Jader como ala, você botar o Madson como zagueiro, você botar o Gamarra como meia ali a alguns minutos, não é o suficiente para atrapalhar o jogo do Atlético, quanto o jogo do Atlético foi atrapalhado. O Atlético tinha que ter apresentado muito mais, o Atlético tinha que ter entregado muito mais. Então, assim, um teste ou outro poderia ter dado errado, como eu acho que deu, assim como outros deram certo, mas eu acho que isso também não pode ser usado de muleta. Ah, agora acabaram os testes, o Atlético vai começar a jogar bola? Não. O Atlético pode continuar tendo um desempenho insuficiente, mesmo com os testes ou sem os testes, enfim. Ah, Thiago, quais foram os testes que você gostou? Cara, eu não sei se eu lembro de todos de cabeça, mas eu gostei, por exemplo, do Madson de zagueiro. Eu não achei que ele foi mal, óbvio que o nível é abaixo, mas eu não achei que ele foi mal. Eu gostei das mudanças de posição do Julimar. O Julimar, em algum momento, começando como 9, aí depois vai para a direita, aí depois vai para a esquerda. Eu gostei do Jader, mais por dentro do que por fora. Eu acho que os testes também são para entender onde tal jogador se sente mais à vontade. Então, eu acho que o Jader, ele se encontrou ali mais como um meia do que como um ala. Estou tentando pensar outros, cara. Eu acho que, por exemplo, o teste do Pablo como meia pode ser útil se for o melhor lapidado. Então, assim, a gente não teve 100% dos testes como algo negativo. Eu acho que alguns fizeram sentido. Porque esses testes, é basicamente você entender a característica dos jogadores e ver onde essas características se encaixam. Não é nada, assim, ouver, que não é nenhum grande mistério. A grande questão é, quando a gente vê um número excessivo de testes, a gente começa a pensar no seguinte. Beleza, ele está testando, 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 testando. Em algum momento, ele vai dar sequência a uma provável equipe titular e, de alguma maneira, eu acho que ele já está fazendo isso. Sendo bem sincero com vocês. Não necessariamente 11. Mas, cara, pega a minutagem do Kaique Rocha, pega a minutagem do Gamar, pega a minutagem do Coelho, pega a minutagem do Eric, pega a minutagem do Fernandinho. Todos ali têm minutagens muito expressivas. Pega a minutagem do Canob. Então, durante boa parte da competição, o Osório não ficou com um time alternativaço. Ele jogou ali mais modificado um no jogo ou outro. Mas ele tinha uma base de time principal durante boas e boas e boas jogadas. Talvez o time mais alternativo tenha sido contra o Londrina, fora de casa. É até curioso que agora a gente vai jogar contra o Londrina. Então, assim, o trabalho do Osório, em alguns momentos ele ousa, mas em outros momentos ele é extremamente conservador. Em outros momentos ele é extremamente cauteloso. Eu acho que o trabalho do Osório, ele precisa engrenar com teste ou sem teste. O trabalho do Osório, ele é ruim? Repito, não por causa dos testes. Então, assim, contra o Londrina, na semifinal e final, caso o Atlético chegue, cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu gostaria de ver jogadores como o Jader, como o Julimar, como o Benítez, como o Luan Patrick, que está chegando agora, como o Léo Link, que estão longe de serem jogadores titulares, mas esses caras recebendo oportunidade. Eu acho que o Campeonato Paranaense, mesmo numa fase final, e mesmo numa fase que o Atlético ainda precisa engrenar, o clube tem que continuar tentando fazer com que esses jogadores se sintam o máximo à vontade nesse elenco principal. Que esses jogadores se sintam o máximo confortáveis nesse elenco principal. Que, querendo ou não, é mais ou menos isso o intuito do Campeonato Paranaense. Pegar um Jader e entender que com o Zappelli, com o Cristian, com o Fernandinho, esse moleque pode render. Pegar um Julimar e entender que ele pode ser ponta esquerda, ponta direita. entender que o Lua Patrick pode ser uma peça utilizada assim depois de tantos anos. Aí você vai começar a contar cada história individualmente. Eu ainda acho, vou reforçar aqui, que ele deveria sim, principalmente nos jogos, na Arena da Baixada, utilizar um time titular. Eu acho que ele deveria escalar o melhor que o Atlético tem, até pro Atlético ter mais atuações convincentes, até pro trabalho dele convencer mais o torcedor. Eu acho que o Atlético tendo mais atuações com o time titular, quem sai beneficiado é ele mesmo. Quem sai beneficiado é o próprio Osório. Entende? Então, assim, é um sentimento de a gente precisa engrenar e o time titular facilitaria essa engrenada por parte do Atlético. Ponto. Acho que vai acontecer? Não acho. E não é que eu não acho que é campeonato paranaense. Eu não acho que vai acontecer em momento algum da temporada. Eu acho que no campeonato brasileiro a rotação vai continuar acontecendo. Eu acho que na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, menos por ser Copa e você tem menos chance de errar. Mas no campeonato brasileiro, que você vai ter que poupar um jogo aqui por causa de jogo lá, poupar um jogo lá por causa de jogo aqui. Eu acho que, cara, as loucuras do Osório ou a criatividade do Osório, como você quiser definir, ela vai seguir, ela vai continuar sendo, assim, um protagonista da temporada do Atlético. Porque, como eu falei, em algum momento pode dar certo, em algum momento pode dar errado. A gente espera que dê certo o máximo de tempo possível. Mas a chance de dar errado, ela, assim, ela é uma realidade. Vamos ver. Eu acho que, conforme o tempo for passando, os jogadores entendendo a ideia do Osório, eu acho que esses testes, eles passam de ser testes e viram opção. Por exemplo, ah, o Jader como ponta. Não é teste, é uma opção. O Julimar jogando de centroavante. Não é teste, é uma opção. Mas isso precisa da resposta dos jogadores. Isso precisa que os jogadores, eles consigam se entregar ali ao ponto de o Osório vai estar te botando em uma posição diferente e você dá uma resposta tanto técnica, porque aí parte mais para o lado individual, quanto coletivo. Que você não seja um problema para o funcionamento da equipe. Que você entre na rotação da equipe de maneira harmônica. Porque a pior coisa que pode acontecer é o jogador de estona. Como, por exemplo, a gente está acompanhando aí temporada, atrás de temporada que a nobre coelha de estona. Então, é um sentimento de os testes vão continuar. É coisa que é uma informação. Os testes vão continuar. Só que os testes não são o inimigo número um do Atlético. Os testes, eles podem, em algum momento, ter um impacto negativo. Mas o fato do Atlético não estar jogando bem é muito mais responsabilidade de trabalho do Osório. mas, porém, todavia, fica um sentimento de... Cara, eu acho que a gente tem total condição de lapidar esses testes ao ponto de encorpar o Eliano. De dar numerosidade ao Eliano. Os jogadores como o Jader, como o Lampatrick, como o Julimar, enfim, eles têm espaço no Atlético. E o Madison como zagueiro, será que é como ponta, será que é como volante? pode ser uma solução para um elenco que ainda tem brechas. É importante lembrar isso. O elenco do Atlético não está fechadinho sem brecha nenhuma ao ponto da gente estar tranquilo, confortável. Não é por aí. Eu preciso lembrar vocês disso. Então, assim, o Osório, ele também faz testes para ajudar ele em cenários que não necessariamente são cenários tão positivos quanto a gente acha. Valeu? Tamo junto, Anás. Pessoal, forte abraço.